Música Laurinha, Filipinho, terminaram o café da manhã? Ainda não mamãe, estamos quase terminando Não demora, vocês tem que se arrumar ainda pra ir pra festinha da escola Você sempre prepara um café da manhã delicioso, cheio de coisas gostosas e pede pra gente não demorar Como que não demora? Tem muita coisa pra comer aqui e eu quero comer tudo Tá, pode comer tudinho, enquanto vocês terminam aí eu vou lá separar a roupinha que vocês vão vestir Tá bom mamãe, obrigada De nada, vê se não enrolam hein, é pra comer tudinho e rapidinho Pode deixar mamãe Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui no quartinho porque vocês viram que a Laurinha e o Filipinho estão lá na cozinha tomando café da manhã Eles acordaram agora, quando eles terminarem o café eles vão lá escovar os dentes e vão vir aqui pra trocar de roupa Hoje tem festa julina na escola deles e eu comprei uma roupa nova pra eles usarem, vou mostrar pra vocês A roupa que eu comprei pro Filipinho foi essa daqui, olha só que linda É uma roupinha lá da Laço de Fita Brinquedo A gente tem cupom de desconto caso você queira comprar alguma roupinha pra sua boneca Seja Baby Alive, Little Mommy, American Girl, All Generation, vários modelos de boneca, Bebê Reborn É só você entrar no site Laço de Fita Brinquedo, eu vou deixar aqui na tela pra vocês o site e o Instagram A gente tem cupom de 15% usando o código FORFAN15 Você faz a compra, na hora de finalizar o seu pedido você coloca o cupom FORFAN15 que você vai ganhar 15% de desconto Aqui tá bem legal essa roupinha, olha só que coisa mais fofa E ainda vem com um sapatinho, olha aqui, vem com um croquezinho laranja Vou até tirar logo da embalagem, tá? Depois eu corto, tá lacradinho? Depois eu vou cortar pra vocês verem Deixa eu tirar aqui Bem que o croque vocês já cansaram de ver, né? Eles usam demais São uns sapatinhos bem confortáveis Olha, elas vêm nessas embalagens assim, ó, pra depois você quiser guardar penduradinho Fica tudo protegidinho Deixa eu soltar aqui, ó, vem com os clipzinhos pra segurar a calça também Olha só, é uma calça jeans, olha que bonitinha Tem um coraçãozinho bem aqui, muito fofa, né? Tem bolso atrás, que linda, olha aqui Tem até bolsinho na parte de trás também, muito fofa Passador e tudo pra botar um cinto se quiser Muito legal E aqui a blusinha O botãozinho é só pra enfeitar Porque a blusinha é de velcro Então é bem mais fácil pra criança poder vestir na boneca Porque não é toda criança que sabe abotoar, né? Aí, olha só, é só enfeite o botão E a camisa tem gola Muito lindinha, olha só Então essa aqui é a roupinha do Filipinho Vou deixar em cima da cama E aqui tá o parzinho de croques Que eu vou deixar aqui também Tá limpinho e pode ficar em cima da cama Separei também esse chapéuzinho de palha aqui pro Filipinho usar Vou deixar bem aqui A Laurinha vai usar esse vestido aqui Olha só que lindo Também da laço de fita Eles vêm com o tamanho da sua boneca, olha Uma etiquetinha informando o tamanho Boneca de 32cm Esse vestidinho serve Olha só que fofo E aí aqui atrás Vem também, olha É um kitzinho de festa junina Vem um chapéuzinho de palha E um par de croques Deixa eu abrir aqui logo de uma vez Pra mostrar pra vocês o chapéuzinho Vou tirar aqui de dentro Pronto Eu acho que esse par de croques aqui Vai ficar pequeno na Laurinha Eu acho que esse aqui é o número 5 A Laurinha calça o número 6 Aí eu vou guardar esse daqui pra Julie Que vai dar nela Ou nas Baby Alive Gêmeas Também serve pra elas esse daqui Então eu peguei esse outro par aqui Que ela já tinha Que esse aqui vai servir Aí vem com esse aqui, ó Pra pôr no cabelo É como se fosse uma tiara Ó, com um elástico aqui E um chapéuzinho de palha Bem aqui em cima Coladinho Muito fofo, né? Agora deixa eu tirar aqui o vestido aqui da embalagem Pra mostrar pra vocês que lindo Olha só Ainda vem um cabidinho também De presente Pra você depois pendurar As suas roupinhas, né? Das suas bonecas Deixa eu fechar aqui Olha só que vestido mais lindo E tem essa outra Esse babadinho aqui, ó Laranja Não sei se é um amarelo escuro Ou um laranja Parece mais um laranjinha, né? Aí vem esse cintinho Que já é preso no vestido Olha só A manguinha também tem o babadinho Muito fofo, né? E aqui atrás tem um lacinho Legal das roupinhas das bonecas Serem de velcro Que assim a criança consegue tirar E colocar na hora que quiser Né? Como eu falei Que geralmente Não é toda criança, né? Que sabe abrir botão De camisa Abrir ou fechar botão Então assim de velcro É bem mais fácil Então olha que lindo Vou colocar também lá na cama Vou pôr o vestido aqui A tiara E aqui o sapatinho Agora será que eles já acabaram No café da manhã? Ah, já estão chegando Que bom Mamãe, você caprichou No nosso café da manhã A gente não queria nem sair da mesa Ai, vocês estão satisfeitos? Estamos sim Eu comi demais Estava muito gostoso Obrigada De nada Agora sentem aí Que vocês têm que trocar de roupa Daqui a pouco o ônibus vai passar Pra pegar vocês Eu não vejo a hora de chegar Felipinho, você vai dançar comigo, não vai? Vou sim A professora disse que a gente vai ser par Ai, que bom Então pode trocar a roupa da gente Mamãe, já estamos doidos Pra chegar na escola E dançar na quadrilha Então senta aí Que eu vou trocar a roupa de vocês Vou começar por você, filho Deixa a mamãe tirar aqui o seu pijama Vamos colocar a blusinha Deixa eu ver O bracinho pra trás Pronto Agora é só a gente Fechar aqui no velcro Olha só como ele ficou elegante Com essa camisa Nem parece que é pra festa junina Olha só que lindo que ficou nele Eu amei Agora vamos colocar a calça A calça também tem um velcro Pra fechar bem aqui na frente Olha só Aí a camisa O legal da camisa é que ela é mais larguinha Aí a gente consegue colocar por cima da calça Olha só Só ajeitar Olha como ficou elegante Vamos ajeitar aqui Olha como ficou bonito Agora só falta calçar o crocs Deixa eu colocar aqui um pezinho E agora o outro Prontinho O Filipinho Só falta colocar agora o chapéu Vou colocar aqui o chapéu nele Olha só como ficou bonito Muito elegante que ficou o Filipinho Agora vou arrumar a Laurinha Deixei o Filipinho ali no cantinho E agora é a vez da Laurinha trocar de roupa Vamos tirar aqui o seu pijama Vamos colocar o vestido Vou fechar aqui atrás Nossa, esse vestido é muito lindo Olha só como fica atrás Deixa eu virar aqui a Laurinha Pra vocês verem Olha só que coisa mais linda Agora falta colocar Agora falta colocar o sapatinho Prontinho Agora vamos ver se a gente consegue colocar a tiara Deixa eu botar aqui assim Olha, conseguimos Olha lá que linda Que ficou Muito fofa, né? Agora sim Os dois já estão prontos Bom, amiguinhos Olha só que lindos Que eles ficaram Arrumados pra festa junina Estão muito fofos, não estão? Olha que linda essa roupinha Então quem quiser vestir as Baby Alive Desse jeito Com essas roupinhas lindas de caipira É só entrar lá no site do Laço de Fita Usar o nosso cupom de desconto E aproveitar Amiguinhos Nós já estamos arrumados pra festa julina da escola Vocês também tiveram festa julina Ou julina na escola de vocês? Festa julina é quando é em junho E quando é em julho É festa julina Então hoje nós vamos pra festa julina Se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo Tchau Tchau, amiguinhos 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 Tchau, amiguinhos